Em Divino das Laranjeiras, um caminhoneiro de 29 anos morreu em um acidente na MGC 381. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria perdido o controle da direção, tombou e foi parar fora da rodovia. O motorista morreu preso na cabine do veículo, que seguia de Governador Valadares para Divino das Laranjeiras. Um buraco na pista pode ter contribuído para que o caminhão saísse da rodovia. Junto com o motorista estava um passageiro que teve ferimentos leves.